o dia não era a minha música do disco e quando eu gravei o preto do gueto a minha música era a elite no que é a música que eu acreditava para puta de elite na boizinho todos filha da puta para puta de elite era essa que eu acreditava a mina firmeza eu fiz porque eu gostava muito foi a música que eu fiz em homenagem à minha história com a minha esposa tipo do tempo que eu já tava com ela de 97 para 2000 eu peguei e fiz uma imaginação que se ela tivesse saído fora pão criei uma ficção com 60% de pura realidade ali na letra e a preto do gueto eu fiz por um preconceito que o meu irmão paulo sofreu em diadema que meus irmãos são negros né meus dois irmãos são negros minha irmã é negra meu padastro negro e e somente eu e minha mãe que somos os clarinhos da família aí é a preto do gueto também eu achava bacana mas o que eu acreditava era a elite quinto vigia era apenas uma música que eu fiz lá para contar um barato que aconteceu que é tema a uma grande realidade ali com um pouco de ficção para para rimar como qualquer música sim e nessa parada aí esse pessoal da dessa música tava do outro lado do muro tava preso eu fiz a música e levei peguei o meu pala que eu tinha fui na casa do do irmão do do outro desse amigo aí que é o aranha e falei para ele ó eu fiz uma música aí contando o acontecido coisa e tal isso e aquilo e aí eu tô citando aí o nome do seu irmão posso lançar essa música ele falou pode eu falei tem certeza ele pode aí eu lancei a música e disse autorização agora o que ia acontecer com a música eu não sabia de nada meu irmão pode crer aí eu comecei de repente eu começo ver para para na rádio para para no rádio aí os capô essa música é louca então mano aí a elite foi por terra o quinto vigia veio foi no brasil inteiro tocando para tudo quanto é lugar e aí é uma surpresa também que eu tive também que eu sempre acreditei na melodia mas eu não sabia que a fazer tanto sucesso né eu digo isso de com toda humildade né mas aquela mina é firmeza também estourou no Brasil inteiro sim foram duas músicas que não era a que eu tava enxergando aqui que ia ser um disco volta a falar quem faz quem escolhe é o público irmão é verdade eu vou falar vai curtir a elite vai curtir menos o irmão chegar disso como era lá no início entendeu E aí foi isso e é isso e 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